Oi amigos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Meu cachorro batendo na câmera, que coisa maravilhosa. Oh meu filho, você já tá começando bem, né? Oi amigos, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Day, este aqui é o Blog by Day. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Hoje é o vídeo 01 da blusa viúva negra, essa aqui das imagens do lado, só que pra versão de canhoto. Se você escreve ou tece com a mão direita, se você é destro, a gente tem a versão pra você. O link tá aqui na descrição do vídeo, é só você clicar, tá bom? Porque esse vídeo aqui vai pros canhotos. A gente hoje vai iniciar, então, como eu falei pra vocês, a blusa viúva negra, feita com ânida, círculo, agulhas número 6. Os dados técnicos pra essa peça eu já postei no vídeo 00zinha, que se estão no blog, receita escrita também pra você imprimir e guardar. Então, pra não perder nada, inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe, deixa um joinha, que você já ajuda muito o meu trabalho. Se você já deixou, muito obrigada. Vamos tricotar e a gente se vê no fim do vídeo. Gente, vamos lá, então. A gente vai começar... Ai, gente, olha a bagunça de fio, de agulha, de tudo. Deixa eu só organizar aqui a minha mesa. E a gente vai pegar o fio e trabalhar com ele duplo. Isso significa que eu vou pegar uma parte de dentro do fio e uma parte de fora do fio. Pra ele ficar com a espessura, se você não tem na sua cidade, no seu país, é essa espessura bem aqui, ó. Não é muito grossa, tá? É uma espessura fina, compatível com as agulhas de numeração 5 e 6. Verifique no rótulo do produto, caso você precise ajustar pra outros fios. Nós vamos começar com as agulhas número 6. Que se você não tem essa, você pode utilizar as retas tradicionais, gente. Não tem o menor problema. Então, a gente vai começar... Essa agulha aqui, gente, foi presente da Círculo, olha. É uma agulha com o nome do meu blog aqui no cantinho. E é uma agulha número 6. Porque é a numeração que eu gosto bastante de utilizar nas minhas peças. Lindo, né? Então, a gente vai começar pela montagem ponta longa. Que se você tem dificuldade e precisa de uma ajudinha, tem videoaula aqui no canal. Só uma coisa. A gente vai pegar o fio e a gente vai dar, assim, umas 10 voltinhas nos nossos dedos. Então, eu tenho aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque eu quero que sobre material. Então, essas 10 voltinhas eu vou deixar aqui por enquanto. E eu vou contar, gente, um espaço de aproximadamente 1 metro de fio, ó. Pra começar a minha montagem. Sou exagerada, mas é porque a minha peça vai ser pra um tamanho G, A, G, G. 42, 44. Então, a gente coloca na agulha número 6 o primeiro ponto. E a gente agora vai fazer a montagem de 71 pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis, nove, setenta, e como eu falei, setenta e um pontos. Então, aqui está, 71 pontos montados. E agora, todo esse fio que eu tinha deixado aqui do lado, que eu falei que eu queria que sobrasse bastante material. Eu vou aproximar aqui, e eu vou fazer como se fosse uma trouxinha, olha. Vou fazer um enroladinho aqui, pra manter esse fio não muito perto da minha agulha, pra eu não confundi-lo na hora que eu estiver tricotando. Porque você vai ver que se você deixa ele muito distante do trabalho, quando você vai tricotar, às vezes você pega ele enganado, achando que é o fio que está indo pro novelo. E isso acontecendo, gente, é péssimo. Ainda mais que às vezes a gente esquece por muito tempo, aí tem que desmanchar muito o pedaço da peça. Viu como ficou um pedacinho de fio aqui? Então, agora a gente está pronto pra começar. Quando a peça estiver pro lado do direito, tá bom? E a gente começa, então, a primeira carreira. Então, a gente vai começar da seguinte forma. Eu falei pra vocês que a gente coloca 71 pontos na agulha, pra depois não ter que colocar um aumento. Se você não quiser mexer com isso e pra sua barrinha dois por dois dar certo, eu vou dar uma dica. Você tira esse último ponto e fica novamente com 70 pontos na agulha. Dessa forma, a sua barrinha vai ficar perfeita, mas você precisa lembrar de colocar esse aumento depois da barrinha. Vou deixar essa dica aqui no vídeo, na receita escrita já está com a montagem, você pode seguir de qualquer forma que você quiser. Então, agora, lembra, eu tirei um ponto, então, eu vou ter até 70 pra que a minha barra não tenha defeitos. Então, a gente vai começar fazendo o primeiro ponto em meia. Depois, nós vamos fazer a barrinha dois por dois. Nós trazemos o fio pra frente do trabalho, porque esse ponto aqui é de borda. E a gente repete o asterisco com dois tricôs e dois pontos em meia. Deixa eu aproximar pra quem tem dificuldade de enxergar. Eu estou fazendo dois pontos em tricô e dois pontos em meia. Tranquilo? Então, agora, nós vamos seguir repetindo o asterisco, fazendo dois tricôs e dois meias. Dois tricôs e dois meias. Na receita escrita, gente, eu deixei pra vocês que você monta 71 pontos na agulha. Mas, como vocês viram, às vezes, na hora que eu tô tricotando, eu faço uma ou outra alteração. Porque, às vezes, eu lembro dos meus amigos iniciantes, porque se ficar um número ímpar pra uma barra que é par, eu tenho certeza que vocês podem ter dificuldade. E quando eu gravo o vídeo, eu gravo o vídeo tentando mostrar a receita de forma mais simples pra tentar solucionar os problemas. Por isso que muitos pulos de gato eu dou quando eu estou gravando uma receita. Mas, se você quiser seguir apenas a receita do blog, você pode. Essa é uma receita que eu tirei do site da Círculo, mas que não estava funcionando. Então, eu fiz a correção e aí eu acabei, gente, modificando foi tudo. Modifiquei o tamanho, coloquei pontos de borda, modifiquei as mangas, modifiquei o detalhe do decote, a modelagem da peça como um todo. Coloquei uma barra inicial. No fim, gente, eu fiquei só com o ponto decorativo que eu tirei do gráfico, porque eles não tinham a receita do ponto. Eles tinham o gráfico e eu transformei o gráfico em receita escrita. Mas, como eu acho que a gente precisa listar tudo que a gente usou, mesmo as imagens de referência, por uma questão de direitos, né, por crédito mesmo, eu deixei a receita na receita escrita, o link, pra você conhecer a receita original. Vai que você prefere? Vai que você acha, né, que tá mais legal? Mas, enfim, se você for seguir a receita original, eu só aviso que tem erro, tá, gente? Cuidado, porque eu não consegui... não funcionou quando eu tentei aqui em casa. Inclusive, o pessoal me pediu uma outra blusa e também não consegui fazer. Então, eu vou refazer e aí, quando eu refaço, gente, eu mudo é tudo, tá? Porque aí eu já faço pro meu tamanho, eu já coloco mangas, às vezes eu quero colocar uma manga maior, mais bufante. Enfim, aí eu começo a alterar as coisas. Mas, enfim, fica aí a dica pra você, os links estão na descrição do vídeo, pra você conhecer a receita escrita. E ela tem um botão pra que você possa imprimir abaixo do título da receita. Então, logo abaixo tem um botão pra você salvar, enviar por e-mail ou imprimir, tá bom? Salvar no seu computador como um pdf. Estou chegando nos últimos pontos, eu termino com dois pontos em tricô. Depois, dois pontos em meia. E olha só, gente, o último ponto é em meia novamente. Eu derrubei aquele primeiro ponto, então, pra facilitar a barra pra quem é iniciante. Porque se a gente tivesse 71, você teria um pontinho aqui que não ia casar. Porque aí você teria que resolver esse problema depois, na hora de, sei lá, costurar a peça. Ou fazer aqui um arrematezinho pra voltar a ter 70 pontos. Mas, derrubando, a gente já resolveu isso. Eu quero só mostrar uma coisa pra vocês. Eu tenho aqui a frente, deixa eu ver, a frente, né? Que são iguais frente e costas. E eu quero mostrar pra você que aqui nós começamos igualzinho, né? Dois tricôs, dois meias, dois tricôs, dois meias. Então, o tricô fica fundo, o meio fica mais elevado. Fui fazendo a minha barra inicial. E agora, eu tenho que lembrar que a minha frente ou costas, não importa, vai ter que encaixar aqui, ó. Então, se eu termino com dois tricôs, aqui tem que terminar... Dois meias, me desculpem. Aqui tem que terminar com dois tricôs pra ficar o ponto encaixando depois que eu for costurar. Da mesma... Como se fosse uma peça única, feita de forma circular ou sem costura, tá bom? Então, se você vai modificar essa peça pra outros tamanhos, por favor, fica aqui uma dica. Atente-se a isso de você terminar com dois meias, dois tricôs, dois meias. E verificar se essa parte, quando você for costurar, vai fechar aqui bonitinho, tá bom? Eu nunca lembro disso, mas às vezes eu lembro, porque eu lembro quando eu vou costurar. Vocês também são assim? Quando eu termino a peça, que eu vou costurar a barra, eu falo... Nossa, mas por que que eu não coloquei ela pra ficar certinha, bonitinha? É terrível, é mania. Vamos agora pra segunda carreira, no qual os pontos de bordo, ou seja, o primeiro e o último, serão em tricô. Então, a gente começa com um tricô, e aqui eu tenho um asterisco, e eu vou repetir. Dois pontos em tricô e dois pontos em meia. Como você viu, esses dois pontos estão iguais à primeira carreira, exatamente, gente. Eu estou, nesse momento, repetindo a primeira carreira, sem mudança, tirando os pontos de borda. Que, como eu falei pra você, na primeira carreira, pelo lado do direito, eles são em meia, pra facilitar a costura. Mas, pelo lado do avesso, eles se transformam em tricô. Então, se na primeira carreira, o primeiro e o último ponto eram em meia, aqui o primeiro e o último ponto serão tricô. E a gente segue mantendo a nossa barrinha, conforme eu já expliquei pra você. Daí, eu tenho dificuldade de tecer uma barrinha dois por dois. Você pode deixar uma aula... Deixar, enrolo a língua. Você pode deixar uma videoaula pra gente aprender? Claro que eu posso, gente. Eu vou tentar deixar no final desse vídeo as técnicas que você precisa relembrar, se você quiser. Tanto pra destro quanto pra canhoto, tem videoaula, se eu não me engano, aqui no canal, tá bom? Bom, vocês agora viram a primeira e a segunda carreira, e eu falei pra vocês que elas são iguais. Então, o que você vai fazer agora é repetir a primeira e a segunda carreira, pra que a sua barra ganhe tamanho, ganhe altura. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ela tem que ficar, e eu já passo as medidas pro pessoal que tá tecendo pra outros tamanhos, pro pessoal fora do Brasil que tá tecendo com outros materiais. E aí, a gente precisa passar as medidas pra que vocês possam ajustar a peça, tá bom? Então, se você tá tecendo com outros fios e outras agulhas, não tem problema. Você vai fazer a montagem pra ter a largura que eu vou passar agora pra vocês, e você vai tecer na largura e na altura que eu passar. Então, é mais fácil pra você fazer regrinha de três. Pessoal que me pediu pra ficar fazendo dessa forma, eu agradeço muito, viu, gente? Carinho de vocês é maravilhoso. A gente, inclusive, vou pedir seu carinho neste momento, deixa um like no vídeo, ajude o meu trabalho, fale sobre o blog e compartilhe ele com seus amigos. Quando alguém perguntar de um canal, indique, eu fico tão feliz quando vocês fazem isso, porque é a forma mais fácil de você ajudar o meu trabalho, não custa nada. Termino a carreira igual eu terminei a primeira. E o último ponto, lembra, aqui é do avesso, então, ele é em tricô, tá bom? Pra facilitar depois a nossa costura, porque o fio é preto e a gente tem que poupar a nossa vista. A nossa tarefa de casa vai ser repetir a primeira e a segunda carreira pra nossa barra ganhar altura. Agora, vamos pras medidas que ela tem que ter, caso você não tenha esse fio ou esteja fazendo pra outros tamanhos. Deixa eu mostrar a minha barra aqui pra vocês, ó. A nossa barra, esta mocinha bem aqui, ela vai ter que ter na largura, lembra que o Anny estica, tá, gente? Anny estica bastante. Então, eu vou deixar a peça aqui, ó. Só vou deixar ela assim, arrumada na mesa. Ela tem aproximadamente 44 centímetros de largura. E na altura, ela tem aproximadamente 5 centímetros. Eu sei que tá meio borradinho, não tá dando pra ver. Mas ela tem 5 por 44. Eu não estico a peça pra medir, eu meço ela do jeito que ela tá aqui, exatamente pra que a gente não tenha problemas na hora de medir. Então, deixa eu mostrar de novo. Eu tô com muita dificuldade pra gravar, gente, porque eu tô mudando os meus óculos. Eu tenho miopia e astigmatismo, então, eu sou um pouquinho cega. Às vezes, eu acho que tá borrado a imagem, porque eu tô sem óculos. Mas é só pra mostrar mais uma vez pra vocês, olha. 44 aproximado por 5 centímetros, tá bom? Então, se você tá tecendo com outros fios, tece um tamanho de barra pra ter 44 por 5, independente ou não. Eu fiz aqui na minha casa, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, 10 carreiras. Essas 10 carreiras me deram 5 centímetros. Depois da décima carreira, você vai parar, porque aí a gente vai pro ponto decorativo, que é esse bonito aqui. Olha, que deixa a nossa peça maravilhosa, totalmente rendada. Gente, eu tô apaixonada por esse ponto. Desculpem, quando eu fico empolgada com o ponto, vocês sabem que eu fico louca, né? Mas ele é lindo e ele estica bastante. Então, essa peça, gente, ela fica gigante no corpo. Olha, ela estica muito. Tenha isso em mente na hora que você for tecer, tá? Porque a Ani estica e ponto rendado mais ainda. Então, é isso. Obrigada por você ter acompanhado esse primeiro vídeo. Faça a minha tarefinha de casa e a gente se vê na parte número 2. Um beijo, amigos. Bem, amigos, é o seguinte. Eu vou ficando por aqui, mas as próximas partes vão saindo todos os dias, 19 horas, agora no nosso canal no YouTube. Lembrando que nos fins de semana, eu que sou filha de Deus, também estou em casa, descansando. Mentira que eu tô tricotando, tá? A gente, então, se vê no próximo vídeo. Lá no blog ficam todas essas receitas, pontos decorativos, técnicas. Vejo você por lá. Utilize a hashtag BlogByDemNasCriações. Tenha uma ótima noite e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus